Música Fazer uma primeira análise da participação brasileira, da participação dos atletas brasileiros, do esporte brasileiro nos Jogos Olímpicos do Brasil, nos Jogos Olímpicos que pela primeira vez ocorrem na América do Sul. Eu queria, antes de iniciar a apresentação, dizer como carioca do orgulho que nós sentimos do Brasil e do Rio de Janeiro, sobretudo da população carioca e da população brasileira, que receberam a todos da melhor forma, com muita cordialidade, de forma muito amável e, sem dúvida nenhuma, puderam encantar a todos aqueles que visitaram o Brasil, que visitaram o Rio de Janeiro durante a realização dos Jogos Olímpicos. Fazer também esse agradecimento a todos os brasileiros dos quatro cantos do Brasil, que acompanharam os Jogos Olímpicos e aos estrangeiros que vieram ao nosso país ou disputaram os Jogos Olímpicos ou assistir, conhecer o Brasil, se divertir, fazer turismo no nosso país. Tanto faço esse registro inicialmente, porque a população brasileira e a população do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, ganharam medalha de ouro nesses Jogos Olímpicos. Eu quero iniciar a apresentação dos nossos resultados e posso afirmar a vocês, e os números mostrarão isso, que o Brasil teve no Rio de Janeiro a sua melhor participação em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Vamos começar pelo número de atletas. Nós tivemos 465 atletas participando dos Jogos no Rio de Janeiro, contra 259 que participaram em Londres, contra 277 que participaram na Olimpíada de Pequim. Portanto, uma evolução bastante significativa. Então, vamos dar início, para que a gente possa sublinhar alguns dados importantes da participação brasileira. O objetivo aqui é justamente fazer um balanço desses Jogos, falar um pouco do próximo ciclo olímpico e paralímpico. Nós entendemos que o Ministério do Esporte cumpriu a missão de apoiar o esporte de alto rendimento. Nós, do governo federal, acreditamos no poder de transformador que o esporte tem para os jovens, para as crianças e mesmo para as pessoas de mais idade. Atuamos com políticas públicas específicas que destinam recursos, tanto para a preparação de atletas, quanto para a construção de infraestrutura do esporte no Brasil. Esse é um dado bastante importante. Dos 465 atletas que participaram da delegação brasileira, 358, 77% recebem ou o Bolsa Atleta, ou o Bolsa Podium, tem investimento do governo federal, auxiliando a sua preparação. Tivemos o investimento na construção de infraestrutura, no Bolsa Atleta, nos últimos, desde 2009, desde quando o Rio de Janeiro foi escolhido sede das Olimpíadas de 2016. Bom, esse é o quadro de medalhas, atualizado até o presente momento. Nós temos ainda a maratona ocorrendo, e o Brasil disputará daqui a pouco a medalha final do vôleibol masculino. E vamos torcer para ter mais uma medalha, uma medalha de ouro, nesse quadro de medalhas, que nos possibilitará melhorar a nossa posição. Mas, sem dúvida nenhuma, nota-se a evolução do esporte brasileiro. Começamos desde 2000, quando ficamos em 52º lugar nas Olimpíadas de Sidney, sem conquistar nenhuma medalha de ouro, até 2016, onde chegamos à 13ª posição, até o momento, com seis medalhas de ouro, a melhor participação do Brasil, ainda podendo chegar à sétima medalha de ouro, que nós esperamos um sucesso da nossa seleção de vôleibol. Então, tivemos 11 medalhas inéditas, sendo 10 em modalidades individuais. O Brasil sempre teve uma tradição maior nos esportes coletivos do que em esportes individuais. Então, nós temos uma evolução significativa nos esportes individuais. Apenas duas medalhas, até o momento, são no esporte coletivo. São finais inéditas, com avanço em muitas modalidades que não eram modalidades tradicionais do país. O Brasil disputou 50 finais nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, quanto a 36 finais disputadas nos Jogos de Londres em 2012. E esse é o dado que o Ministério sempre considerou como o principal dado, a evolução no número de finais. Nós entendemos que a conquista de uma medalha olímpica depende de uma série de fatores. Ela depende de peculiaridades que ocorrem no decorrer da competição, naquele dia, naquele momento. E, portanto, não pode ser apenas as medalhas o parâmetro de avaliação da atuação da delegação de um país, da delegação brasileira, no caso. Esse é o ranking total por medalhas, por número de medalhas. Bom, os investimentos e resultados inéditos. Aqui a gente começa a abertura pelo Isaquias Queiroz, primeiro brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição dos Jogos, com um jovem que começou a sua atuação num programa segundo tempo do Ministério do Esporte e teve, ao longo da sua carreira, a possibilidade de ser esse grande fenômeno que orgulha a todos nós. Também o Erlon, medalhista de prata, no C2, mil metros. No atletismo, o Brasil conquistou uma medalha inédita no salto com o VAR e também o recorde olímpico. Nós não tínhamos um recorde olímpico no atletismo desde Joaquim Cruz e voltamos a ter um recorde olímpico no atletismo com o Tiago Braz, o campeão que é um atleta apoiado também pelo Ministério. É muito importante, e eu friso, a Bolsa Podium, ela não só é um apoio aos atletas, mas ela também não impede que o atleta tenha outros patrocínios, tenha patrocínios da iniciativa privada, o que é muito positivo, porque dá uma segurança, uma garantia mínima de apoio ao atleta e permite que ele também possa avançar com outros patrocínios. O atletismo também, apesar de não ter medalha, teve marcas importantes e históricas em outras provas. O Caio Bonfim ficou em quarto lugar na marcha atlética, de 20 quilômetros, em nono lugar, de 50 quilômetros, todas com quebra do recorde brasileiro, da sua melhor marca, tivemos o Darlan no arremesso de peso, na quinta colocação, chegou a final, a Érica Sena também na marcha atlética, com a melhor marca, uma marca histórica do Brasil, melhor colocação do Brasil em todas as edições dos jogos. O boxe, com o Robson Conceição, também atleta apoiado pela Bolsa Pódio, apoiado pelo Ministério do Esporte. Uma canoagem em slalom também, pela primeira vez, de forma inédita, o Brasil conseguiu chegar à final da modalidade, terminando na sexta colocação, com o Pedro Henrique da Silva, também um atleta apoiado pela Bolsa Pódio. Bom, a canoagem de velocidade, já falamos, do grande fenômeno, Zaquias Queiroz, também do Erlon de Souza. O ciclismo de estrada conseguiu a melhor colocação também do Brasil, em toda a história de participação do país nos Jogos Olímpicos, isso é uma modalidade que está presente nos Jogos desde a primeira edição, desde 1896, e o Brasil consegue agora, em 2016, a sua melhor colocação, com a sétima colocação da Flávia Oliveira, chegando bem próximo do tempo da vencedora da prova. ciclismo de pista também, com a classificação do Gideoni Monteiro, que chegou também à disputa das finais, para a disputa no Omnium, também uma marca histórica, o Brasil estava há 24 anos sem classificar um ciclista na pista, sem ter a participação de um ciclista no Omnium, portanto, conseguimos o Brasil, conseguimos o Gideoni também, um atleta apoiado pela Bolsa Pódio, que conquistou a vaga após 24 anos de jejum do Brasil. Na esgrima, tanto o Guilherme Todo, quanto a Nathalie Molenhausen, conseguiram terminar, estabelecer uma marca histórica, estabelecer a melhor posição do Brasil, chegando às quartas de final. O futebol conquistou, enfim, a medalha inédita de ouro, e acho que de forma dramática, sofrida, mas de forma muito eficiente. A seleção brasileira fez uma grande campanha durante os Jogos Olímpicos, sofreu apenas um gol em toda a competição, venceu da Alemanha, que era algo que os brasileiros esperavam desde 2014, e nós temos hoje em dia, no currículo do futebol brasileiro, essa conquista inédita da medalha de ouro. A ginástica artística teve um resultado extraordinário, uns cinco brasileiros nas finais por aparelho, o medalhista de prata desta Olimpíada, Arthur Zanetti, é o medalhista de prata Diego Hipólito, no solo, uma marca histórica, o medalhista Arthur Nori, no solo, com a medalha de bronze, também o Francisco Barreto e a Flávia Saraiva, na barra fixa e na trave. Na ginástica, o Brasil também disputou as finais por equipe, tanto no masculino quanto no feminino, e também tivemos quatro brasileiros classificados na final do individual geral, a Rebeca Andrade, a Jade Barbosa, que infelizmente se lesionou, o Sérgio Sazaki e o Arthur Nori, que tiveram na final geral todos atletas apoiados também pela Bolsa Pódio, pelo Ministério do Esporte. O handball, dos 28 atletas convocados no feminino e no masculino, 23 têm a Bolsa Atleta e a Bolsa Pódio. A seleção masculina alcançou as quartas de finais, também foi uma marca histórica para o Brasil. Mesma coisa no levantamento de peso, alcançamos também uma marca histórica de chegar às finais, que está na quinta colocação, tanto no masculino com o Fernando Reis, quanto com a Rosane Reis dos Santos no feminino. Também atletas que têm o apoio do Ministério do Esporte. A natação conquistou uma inédita medalha de bronze para a natação feminina na maratona aquática com a Apoliana Okimoto. Uma natação que também tem grande apoio. Dos 33 atletas, 29 recebem apoio do governo federal. Não tivemos na piscina nenhuma medalha. Tínhamos tido em Londres uma prata do Tiago Pereira e um bronze do César Cielo. Mas participamos do maior número de finais comparado a Pequim, comparado a Londres. No polo aquático, o Brasil, a seleção masculina alcançou as quartas de final. Também uma marca histórica. Dos 26 atletas, 24 recebem apoio do Ministério do Esporte. Tivemos nos saltos ornamentais o Hugo Parise, que é um veterano. Na sua quarta participação nos Jogos, conseguiu a sua melhor classificação chegando à semifinal, chegando à disputa da semifinal olímpica pela primeira vez. E aqui eu quero fazer uma observação dessas quatro participações do Hugo Parise. e essa que foi a melhor foi a participação onde ele fez a sua preparação no Brasil, justamente no Centro de Saltos Ornamentais, em Brasília, na UNB. Nas edições anteriores dos Jogos, ele teve que fazer a sua preparação no exterior. E desta vez fez a preparação no Brasil e obteve a sua melhor classificação. O Taekwondo, ontem à noite, nos deu a alegria de mais uma medalha com o Michael Siqueira, também um atleta apoiado pelo Ministério. No tênis de mesa, nós tivemos também, após 20 anos, a possibilidade de chegar novamente às fases eliminatórias, a fase de oitava de final, com o Hugo Calderano. No tiro com arco, a Anne Marcelli, também tem apoio do Ministério, conseguiu o nono lugar, uma marca histórica. Até então, a melhor marca de um brasileiro tinha sido do Renato Emílio, que ficou com a 24ª colocação em 1980. O tiro esportivo, essa medalha fantástica do Felipe Vu, que conquistou quase 100 anos depois, novamente, uma medalha para o Brasil na prova de tiro. Uma vela, um esporte que sempre traz muitas alegrias ao Brasil. Torço com a Martina Igrael e com a Caena Kunze. Um ouro inédito, porque foi pela primeira vez conquistado por uma dupla feminina brasileira na prova de vela, na prova olímpica de vela, duas atletas que também têm o apoio da Bolsa Pódio. Bom, aí, na nossa tradição, o judô com três medalhas, a Rafaela, o Rafael Baby e a Mayra Aguiar, os dois medalhistas de bronze, a Rafaela medalhista de ouro. Também atletas que são apoiados pelo Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte, em parceria com a Confederação Brasileira de Judô, tem funcionando, integrado à rede nacional de treinamento, o Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, na Bahia, um dos mais modernos centros de treinamento do judô em todo o mundo. E o judô manteve a tradição de conquistar medalhas importantes para o Brasil. O vôlei de praia, nós tivemos a medalha de ouro do Alisson e do Bruno Schmidt, atletas apoiados pela Bolsa Pódio. A medalha de prata da Bárbara e da Ágata, também apoiadas pelo Bolsa Pódio. E tivemos também, disputando a medalha de bronze, mas, infelizmente, não tivemos êxito, a Larissa e a Thalita. Bom, o vôlei de quadra vai disputar daqui a pouco, nós vamos estar na torcida para a conquista de mais uma medalha de ouro. O vôleibol já deu nove medalhas olímpicas ao Brasil, sendo cinco do masculino. Bom, são dados do desempenho do Portal Brasil 2016. Eu vou destacar apenas o inicial, em que apenas no mês de agosto, durante os Jogos Olímpicos, o Portal Brasil 2016 foi acessado em mais de 200 países, o que é muito positivo para a visibilidade do Brasil, para a visibilidade e divulgação, tanto do esporte brasileiro, quanto do Brasil como um todo. Aqui são dados de audiência da rádio e também das redes sociais. Eu vou adiantar um pouco, esses dados estarão disponíveis na apresentação, e falar um pouco do próximo ciclo olímpico. Dizer que a experiência de ter organizado os Jogos Olímpicos, de ter trabalhado a preparação dos nossos atletas, nos demonstrou a necessidade de planejamento, a necessidade de que os nossos atletas tenham condições de disputar em todos os continentes, frente aos melhores do mundo, e a necessidade de cuidar da preparação dos atletas, desde a base até o altíssimo rendimento. O que nós vamos fazer, esses dados que trouxemos aqui, é uma primeira análise. Nós vamos fazer uma análise muito mais detalhada nos próximos dias, dos resultados, atleta por atleta, modalidade por modalidade, e já iniciar também uma avaliação da base, através da nossa Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, já com vistas ao próximo ciclo olímpico. O Brasil teve e demonstrou nos Jogos do Rio uma curva extraordinária de crescimento esportivo, de crescimento da participação do país. Nós queremos ter uma atuação melhor ainda, e ainda mais positiva nos Jogos de Tóquio em 2020, e assim por diante. Então, das medidas que nós manteremos, nós manteremos o Bolsa Atleta, manteremos e vamos aprimorar a Bolsa Pódio, para que ele possa ser otimizado e melhor utilizado pelos atletas, e teremos uma grande tarefa, que é cuidar do legado olímpico, do legado esportivo, e, portanto, nós iremos ter como carro-chefe das ações do Ministério a Rede Nacional de Treinamento. Os programas, os nossos convênios, nós vamos, na maioria dos casos, e sempre que possível, fazer com que eles atuem, fomentando, conservando e aprimorando a Rede Nacional de Treinamento e o legado olímpico. Justamente para isso, vamos otimizar os recursos que temos à disposição do esporte brasileiro. Bom, essa é a apresentação. Eu vou me colocar à disposição para responder a eventuais questões que os senhores e as senhoras têm. Muito obrigado pela atenção. Então, iniciando as perguntas, a gente vai começar com o Rodrigo Viga, da agência Reuters. Bom dia, ministro. Bom dia, Rodrigo Viga. Trabalho para a Reuters e para a Jovem Pan de São Paulo. Enfim, o senhor já fez uma análise um pouco mais detalhada, mas, a algum ponto um pouco superficial sobre o desempenho do Brasil. Tinha aquela tal meta lá de ficar no top 10 entre os 10 em número de pódio. O senhor destacou que a análise talvez do Ministério seja um pouco diferente, que seja através do número de finais. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte. O senhor acha que o Brasil, por aquele outro prisma de não ter ficado entre os 10 melhores, isso se deveu a algumas frustrações, principalmente nos esportes coletivos? E, se o senhor puder detalhar também, quanto é que vai ser investido nesse próximo ciclo olímpico, visão do Tóquio, vis-à-vis do que foi feito agora para 2016? Obrigado. Bom, Rodrigo, primeiro, eu acho que o Brasil, a meta de ficar entre os 10, a meta estabelecida, dita pelo COBE, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, mas, na nossa avaliação, o Brasil ficou muito bem posicionado. Estamos em 13º, no quadro, considerando as medalhas de ouro, em 12º, considerando o número total de medalhas. Portanto, muito próximo. A diferença nossa para o 10º era apenas uma medalha de ouro, que nos colocaria na décima colocação. Eu não digo frustração de alguns esportes coletivos, porque eu tenho dito isso desde o início. O esporte, ele não é matemática. Se nós soubéssemos o resultado desde o início, ficaria algo muito sem graça. Acho que ninguém ia querer assistir esporte se já chegasse a um jogo, a uma competição, sabendo qual seria o resultado final. Nós tivemos a seleção feminina de vôlei, que se esperava uma medalha desclassificada nas quartas de finais, o que faz parte da competição, não tira o brilho. Na nossa avaliação, o time jogou absolutamente bem. Tivemos o futebol feminino, disputamos a medalha de bronze e acabamos não tendo sucesso, mas também não tira o brilho das jogadoras brasileiras. Fizeram uma belíssima participação. Portanto, não dá para a gente dizer que a meta foi frustrada por conta dos esportes coletivos. Acho que nós fizemos aquilo que o Brasil tinha capacidade de fazer e fizemos bem. Nós pudemos ver que praticamente em todas as modalidades nós evoluímos. Em todas as modalidades nós estamos em uma crescente de desenvolvimento e de evolução. Portanto, eu creio que esse seja o dado mais positivo. Com relação aos investimentos, nós vamos manter, como disse, os programas e certamente os investimentos serão maiores do que o que foram no ciclo do Rio de Janeiro. Evidentemente, a gente precisa que o país como um todo, que a economia do país como um todo cresça para que a gente tenha mais recursos para investir no esporte. Como o país está retomando o seu crescimento, está iniciando uma curva de crescimento, nós temos a convicção de que poderemos dispor de mais recursos do que o que dispusemos neste ciclo. A próxima pergunta vem do Igor Silveira, do Lance. Bom dia, ministro. Bom dia, Igor. Minha pergunta é em relação também aos Jogos Paralímpicos, porque a gente teve esse gap para fechar a conta do comitê e tal. Não sei se o Ministério está preparando já alguma medida emergencial para garantir que os Jogos fechem na conta nesse período até o início, principalmente em relação a ingressos ou não. E se não fechar, se tem planejamento, por exemplo, de tratar com o comitê para doar ingressos, tentar popularizar através de escolas, exército, etc. E também não sei se já tem algum prognóstico mais exato, repetindo um pouco o que o Rodrigo falou, de números mesmo sobre o que foi gasto, a base mais ou menos do que foi gasto nesse período de quatro anos. Bom, com relação, Igor, com relação aos Jogos Paralímpicos, nós acompanhamos com muita atenção e o que eu posso afirmar é que não há nenhuma hipótese de nós termos qualquer tipo de problema na realização dos Jogos Paralímpicos. O Rio de Janeiro, o Brasil, realizaram Jogos Olímpicos extraordinários e irão realizar Jogos Paralímpicos também extraordinários. A Casa Civil da Presidência da República coordena as ações do Governo Federal nesse monitoramento dos Jogos Paralímpicos e nós estamos absolutamente seguros que tudo está na direção que deveria estar e que, portanto, nós teremos a realização dos Jogos Paralímpicos. O Governo Federal, sobretudo o presidente Temer, fez muito para a realização das Olimpíadas, a começar pelo suporte financeiro que foi dado ao Estado do Rio de Janeiro não só para as Olimpíadas, mas também para ajudar na realização das Olimpíadas com a edição de um crédito de 3 bilhões de reais em favor do Estado do Rio de Janeiro na área de segurança pública, o que permitiu que nós tivéssemos aqui a realização das Olimpíadas com absoluta tranquilidade e com absoluta segurança. De modo geral, de números, eu coloquei aqui ao início da apresentação, foi investido pelo Ministério do Esporte neste ciclo olímpico, contados a partir de 2009, 2010, até aqui, cerca de 4 bilhões de reais, sendo cerca de 3 bilhões em infraestrutura e o restante na preparação dos atletas na Bolsa Podium, na Bolsa Atleta e em outras ações ligadas a convênios com confederações, com vistas à preparação dos atletas olímpicos e também a universalização do esporte no país com ações também sociais, ações de inclusão social. A próxima pergunta vem do Vinícius Marcial do UOL. Bom dia, ministro. Bom dia, Vinícius. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a meta de medalhas. Eu queria primeiro entender se o Ministério considerou essa meta. O ministro da sua pergunta falou que esse número foi dado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, mas eu me lembro de outros representantes do Ministério terem falado que perseguiam essa meta. O senhor, como ministro, perseguiu essa meta? E depois também gostaria de saber, caso o senhor admita que essa meta também era de vocês, da parte do Ministério, já que a meta não vai ser cumprida. O que faltou? E, por último, gostaria de saber que, como o senhor espera investimentos semelhantes para o próximo ciclo olímpico, é correto a gente esperar que essa meta vale para o ciclo olímpico seguinte, ou seja, top 10 em 2020 novamente? Ou o senhor até gostaria de mudar essa meta, como o senhor disse, vamos analisar os números de finais, não vamos levar tanto em consideração o número de medalhas? Primeiro, eu vou reafirmar que a meta não era do Ministério e, portanto, eu não posso considerar descumprida algo que não foi estabelecido pelo Ministério como meta. Em segundo ponto, dizer que o Ministério está satisfeito com a atuação brasileira. Nós vemos a melhor atuação da história do Brasil nas edições dos Jogos Olímpicos. Tivemos evolução da atuação brasileira em praticamente todas as modalidades, nas que ganhamos medalhas e algumas ganhamos medalhas de forma inédita ou quebrando longo jejum, como também em modalidades tradicionais. portanto, a nossa meta para o ciclo olímpico de 2020 é superar os resultados de 2016 a exemplo do que ocorreu com os resultados de 2016 superando largamente os resultados de 2012. Agora a gente passa a pergunta para o Henrique Coelho do G1. Bom dia, ministro. eu gostaria de saber do senhor o seguinte, qual é o tipo de legado que essa Olimpíada traz para a cidade do Rio de Janeiro e pela parte do Ministério, o que já foi acordado com o Poder Municipal, independente se vai ter eleição esse ano ou não, o que o senhor pode detalhar a respeito desse assunto, ministro? Bom, eu creio que para a cidade do Rio de Janeiro o legado é absolutamente extraordinário e destaco vários pontos. Vou começar aqui pelo legado esportivo que é mais a minha área, a minha praia. O Rio de Janeiro por ocasião das Olimpíadas terá aqui na cidade um parque esportivo, um parque de áreas de treinamento extraordinário. o que nós acordamos com a prefeitura e assinamos um protocolo de intenção relativo aos equipamentos do Parque Olímpico da Barra da Tijuca que estão sob os cuidados da prefeitura, a prefeitura está fazendo uma concessão, uma parceria público-privada, mas tem com o Ministério do Esporte assinado um protocolo de intenções onde o Velódromo Olímpico, o Centro de Tênis e a Arena Carioca 2 que será o Centro Olímpico de Treinamento serão incluídos e farão parte da Rede Nacional de Treinamento, portanto nós teremos assegurado um número mínimo de pelo menos dez semanas anuais para a realização de eventos esportivos, competições e também calendário de treinamentos. A minha impressão é que nós vamos usar até mais, vamos usar até mais esses equipamentos, mas esse é o calendário mínimo estabelecido e já assinado com a prefeitura. Com relação ao Parque Olímpico de Deodoro, são áreas das Forças Armadas, nós, o Ministério do Esporte em parceria com as Forças Armadas, cuidará da manutenção dessas áreas e cuidará também do fomento de atividades esportivas, tanto para o alto rendimento quanto para a iniciação esportiva, tanto para ações de caráter social, de caráter de inclusão social e também de categorias de bases naqueles equipamentos. e acho que, além do legado esportivo, a cidade do Rio de Janeiro tem um legado extraordinário na infraestrutura, a nova linha do metrô, a linha 4, até a Barra da Tijuca, a Transolímpica, que liga o recreio dos bandeirantes, Jacarepaguá, a região de Deodoro, de Ricardo de Albuquerque, em menos de 30 minutos, um trajeto que anteriormente levava-se mais de uma hora para ser feito, são mais de 100 quilômetros de BRTs, se duplicou a extensão de túneis da cidade, melhorando a mobilidade urbana, citando aqui alguns exemplos de legado físico, e um extraordinário legado, que foi a requalificação da região portuária, a requalificação da região da Praça Mauá, aliás, que foi escolhida pelos turistas como a melhor atração da cidade, seguido pelo Cristo Redentor e pela Praia de Copacabana. A novidade é que o Cristo Redentor e a Praia de Copacabana, que são atrações extraordinárias da nossa cidade do Rio de Janeiro, já eram conhecidas, e o Boulevard Olímpico, a região da Praça Mauá, é algo novo, porque anteriormente ao projeto Olímpico, que permitiu a revitalização desta área, era uma área absolutamente esquecida e degradada da cidade do Rio de Janeiro, e que hoje nos dá uma alegria muito grande ver a multidão de gente, a quantidade enorme de pessoas que vão à região da Praça Mauá para se divertir, para ter o seu momento de lazer, e muitos conhecendo uma região da cidade que não conheciam e vendo paisagens da cidade que há muito tempo estavam escondidas, seja pelo elevado da perimetral, seja pela falta de possibilidade que se tinha de caminhar, de andar, de se viver naquela região. então eu creio que o legado para o Rio de Janeiro é um legado extraordinário e além disso o Rio de Janeiro foi visto em todo o mundo, como eu disse, só o nosso portal Brasil 2016 foi acessado durante o mês de agosto em mais de 200 países, nós recebemos um número extraordinário de turistas, só de turistas norte-americanos, tivemos mais de 100 mil turistas norte-americanos no Brasil e eu tenho certeza que o Rio de Janeiro a partir da visibilidade que teve, da audiência que teve em razão dos Jogos Olímpicos e do sucesso dos Jogos Olímpicos terá um novo fôlego, um novo incremento no seu turismo. Duplicamos o número de vagas de hotéis, evidentemente que eu não tenho esses números exatos, mas certamente o Ministério do Turismo fará o seu balanço a esse respeito, mas foi extraordinário a evolução que tivemos e que teremos. Bem, nós teremos espaço para mais cinco perguntas e a próxima agora vem da Tchê Oliveira da CBN. Olá, bom dia, ministro. Bom dia. O senhor citou que 77% dos atletas convocados para essas Olimpíadas, para esses Jogos Olímpicos, foram beneficiados por programas do Ministério do Esporte. No último dia 15, o técnico do atleta Arthur Zanetti criticou o fato do programa de alto rendimento só beneficiar atletas que já teriam uma certa projeção. Como esse programa também faz parte não só do Ministério da Defesa, mas também do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e também do Ministério do Esporte, gostaria que o senhor comentasse essa declaração do técnico do Arthur Zanetti. Acho que a gente tem que primeiro situar o que o técnico falava. Ele falava a respeito do programa das Forças Armadas, que é uma parceria com o Ministério do Esporte, que é um programa que funciona de forma eficiente, deu grandes resultados nos Jogos Militares, nos Jogos Mundiais Militares e também nas Olimpíadas, onde muitos atletas medalhistas e também atletas tiveram boas atuações são militares. Quase praticamente um terço da delegação são de atletas militares, mas eu creio que o técnico não se referia aos programas específicos do Ministério do Esporte, porque eu citei ali 358 atletas que estão na delegação olímpica, beneficiados pela Bolsa Atleta ou pela Bolsa Pódio. No entanto, nós temos atletas que não participaram das Olimpíadas, só na Bolsa Atleta são 6.200 atletas em todo o Brasil, evidentemente que ela tem várias graduações, atletas de base, atletas estudantes, atletas de nível nacional, atletas de nível internacional e atletas de nível olímpico. Essas são as graduações do Bolsa Atleta que contemplou na última chamada cerca de 6.200 atletas. E o Bolsa Pódio, nós vimos aqui que praticamente todos os medalhistas tinham o apoio da Bolsa Pódio, que é um apoio significativo. A Bolsa Pódio tem um valor que varia de 10 a 15 a 15 mil reais por mês de ajuda aos atletas. A maioria dos medalhistas recebem o valor máximo de 15 mil reais e também outros que não conquistaram medalhas, mas que fizeram uma participação significativa, importante e positiva nos Jogos Olímpicos. Nós vamos agora reavaliar modalidade, como eu disse ao início, modalidade é modalidade, atleta é atleta, avaliar as categorias de base e preparar o próximo ciclo, mas o fundamental é que nós manteremos o programa e o apoio aos atletas. A próxima pergunta vem do Nii Fote, da The News 2. Bom dia, ou boa tarde? Bom dia, boa tarde. Eu sou o Nii Fote, eu sou dos Estados Unidos e eu queria fazer uma pergunta longa. Nos Estados Unidos, eu cobri o Eduardo Paes para promover os Jogos Olímpicos lá em Nova Iorque e todos ficaram impressionados. E depois disso, ouvimos as notícias sobre a Zika e muitas coisas e as pessoas se apavoraram e ficaram assustadas em virem aqui. E eu estou aqui e eu vejo que tudo é diferente. Eu fiquei surpreso, eu queria saber se talvez no futuro, como você pode mudar essa situação de convencer aquelas pessoas que estão fora do país e que tudo é muito diferente. Tudo foi bom. Isso demonstra o sucesso que os Jogos Olímpicos teve. De fato, nos momentos anteriores ao começo dos Jogos Olímpicos, nós tivemos um ataque especulativo, por tudo fora do país, com notícias que causavam uma situação de alarme com Zika, questão da segurança, a Bahia de Guanabara, notícias de que as instalações não estariam concluídas para os Jogos Olímpicos. Nós sempre afirmamos que nada disso ocorreria e que nada disso seria impedimento. E ficamos muito felizes de chegar ao... Eu vou aguardar ele. Bom, vou iniciar de novo para ele, de forma resumida, para que ele possa ouvir. Bom, essa pergunta é bastante importante para nós, porque, de fato, o Brasil teve, nos momentos anteriores aos Jogos Olímpicos, sofreu um ataque especulativo de que teríamos que problemas com a música, a Bahia de Guanabara, segurança, transporte, obras que não ficariam prontas impediriam a realização dos Jogos Olímpicos. Nós lamentamos que isso tenha assustado algumas pessoas e algumas pessoas que estão deixadas de vir aos Jogos por esta razão, mas que nós sempre afirmamos, e foi isso que o prefeito Eduardo Paes fez no ano passado, quando promoveu as Olimpíadas nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de fazer em junho desse ano, quando estive na Inglaterra e quando estive também em Washington e Nova York, pude dar entrevistas aos principais veículos de comunicação desse país, e nós sempre afirmamos que o Brasil não teria problema de segurança, não teria problema de zika, não teria obra inacabada e que teríamos extraordinários Jogos Olímpicos. Chegamos hoje ao último dia dos Jogos com alegria de ter cumprido tudo isso, de ter tido, como você mesmo sublinhou, uma surpresa muito positiva de encontrar uma situação absolutamente diferente da que vinha sendo pintada pelaqueles que divulgavam no exterior os Jogos Olímpicos. Eu creio que isso para o Brasil é muito importante porque deixará a certeza da capacidade do nosso país de realizar um grande evento como os Jogos Olímpicos e dará segurança àqueles que quiserem vir ao Brasil futuramente em outras oportunidades, fazer turismo, conhecer o Brasil, poderão vir com absoluta tranquilidade porque puderam assistir nos Jogos Olímpicos, Jogos feitos com absoluta eficiência, onde tudo ocorreu dentro do previsto e com muito sucesso. A próxima pergunta vem do Hiroshi Mizola, da Tomi Uri Shimbom, do Japão. Meu nome é Hiroshi Mizota, sou do Japão, obrigada pela oportunidade. Eu tenho três perguntas, as duas primeiras são sobre o legado ao Rio. Depois dos Jogos, há um planejamento para estabelecer, dar a concessão por muitos anos para uma empresa, alguma empresa demonstrando interesse para participar do leilão e alguma previsão positiva sobre esse projeto se levar em conta à recessão. E a última pergunta, poderia nos dar algum aconselhamento, nós do Japão, que vamos receber os próximos Jogos Olímpicos em 2020? O Brasil, vamos dizer, do Parque Olímpico da Barra, eu acho que respondi isso numa pergunta anterior para a imprensa brasileira, a prefeitura pretende fazer a concessão do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o que nós estabelecemos de parceria com a prefeitura, foi a garantia de que alguns dos equipamentos esportivos, sobretudo os mais significativos, como o Velódromo Olímpico, o Centro de Tênis, a Arena 2, a pista de atletismo que será construída, o alojamento olímpico, eles farão parte da rede nacional de treinamentos, rede essa que unifica todos os equipamentos esportivos utilizados pelos programas do Ministério do Esporte do Brasil, então, portanto, teremos assegurado nesses equipamentos a realização da prática esportiva, a realização de treinamentos, de iniciação esportiva e também competições, a realização de um calendário de competições. eu não sei efetivamente quais empresas e quantas empresas demonstraram interesse na participação, mas eu tenho certeza que terão empresas interessadas em participarem dos Jogos Olímpicos, em participarem da concessão do Parque Olímpico, isso é uma tarefa que está a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a detentora do espaço, e, por fim, eu não daria nenhum conselho a Tóquio, mas eu tenho certeza que o Japão fará muito bem a tarefa de sediar os Jogos Olímpicos de 2020, eu tive a oportunidade de receber nos últimos dias o ministro japonês do esporte, levei ele para conhecer um equipamento social que é a nave do conhecimento, onde tem o Museu Olímpico, lá no Estádio Olímpico do Engenhão, conversamos bastante sobre a experiência do Brasil, onde toca a ideia sobre o... Acho que um ponto muito positivo que eu destaquei a ele foi a gente ter conseguido atrair para a realização das Olimpíadas cerca de 60% de capital privado e apenas 40% de dinheiro público, mas não teria, nenhum conselho específico a dar para o Japão, apenas desejar muito sucesso a Tóquio nessa tarefa de sediar os próximos Jogos Olímpicos, nós apoiaremos o Japão nessa tarefa e temos certeza que o farão com bastante sucesso. A penúltima pergunta vem da Miriam Reis da TVC Net Rio. Bom dia, ministro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre as medidas que o senhor falou que vai aprimorar a Bolsa Pódio e também se o Ministério estuda algum mecanismo, alguma coisa para fomentar um pouquinho mais a procura da população para os Jogos Paralímpicos, que, inclusive o prefeito ontem estava citando a pouca procura da população para os Jogos Paralímpicos já está aí quase chegando. Obrigada. Bom, com relação ao Bolsa Pódio, a primeira decisão é o seguinte, ele será mantido, será ampliado e nós vamos buscar mecanismos de que ele seja mais eficiente, de que ele funcione melhor. Portanto, nós faremos um raio-x como eu vou repetir, modalidade a modalidade atleta atleta e também já fazendo uma preparação também das categorias de base, buscando antecipar alguns atletas que possam já se destacar desde as categorias desde as categorias de base. Vinculados bastante também à nossa rede nacional de treinamento. Os nossos programas, eles devem, até para que a gente consiga otimizar o recurso e cuidar do legado olímpico, nós vamos priorizar ações das confederações, das entidades esportivas, das cidades que estejam vinculadas ao uso da rede nacional de treinamento e ao uso do legado olímpico, que não está só no Rio de Janeiro. Existem equipamentos esportivos construídos, feitos em todas as regiões do Brasil e que precisam funcionar de forma integrada, o que não aconteceu até aqui, mas irá acontecer a partir de agora. E também nós vamos republicar um chamamento que eu havia suspendido com relação a projetos das confederações. E por que eu suspendi? O suspendi porque ele era incongruente com a utilização do legado, com a utilização da rede nacional de treinamento. então ele será republicado com regras que favoreçam a utilização dos equipamentos do legado olímpico. A última pergunta então do Ricardo Abreu do Globo News. Ministro, boa tarde. Só para complementar o assunto da posição do time Brasil no quadro de medalhas, é inegável que é a melhor posição, mas se a gente pegar a Grã-Bretanha por exemplo, para 2012 eles traçaram a meta de estar melhor. E hoje a gente vê, eles são segundo colocado, eles conseguem se manter como uma potência esportiva. O que falta para o Brasil ainda subir mais? O que faltou já para 2016 e o que falta para a próxima edição, para as próximas edições? Olha, eu creio que, primeiro, reafirmar que creio que a atuação brasileira teve grande sucesso. Vamos dizer que nós devemos comparar o Brasil com o Brasil, comparar a nossa evolução, nós não podemos comparar com a atuação de outros países. O exemplo dado do Reino Unido, eles tiveram até uma atuação melhor agora aqui na Rio 2016 do que tiveram em Londres, em casa, em 2012. é o que nós esperamos também, ter uma atuação melhor em Tóquio do que a que já tivemos aqui no Rio, que foi a nossa melhor atuação na história dos Jogos. Eu não destacaria o que faltou. O que eu acho que é preciso é que a gente tenha, cada vez mais, o esporte visto e considerado uma política pública necessária para o desenvolvimento do país. Eu acho que as Olimpíadas terão um papel importantíssimo, tiveram, estão tendo um papel importantíssimo em chamar a atenção das pessoas, também dos governos, também do poder público para a importância do esporte enquanto fator de desenvolvimento social, fator de desenvolvimento educacional, fator de inclusão social e fator de divulgação do país, fator de crescimento externo do país. Eu acho que as Olimpíadas cumpriram esse papel e nós vamos poder, a partir daqui, intensificar ainda mais os investimentos no esporte brasileiro. Bem, encerramos essa coletiva. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto